Gente, eu estou muito feliz. O dia está bonito. E o meu irmão fez amigos. Finalmente eu encontrei alguém aqui de Londrina. Finalmente. Como você conheceu eles? Jogando. Jogando o quê? Fortnite. Mentira. Faz um tempo que a gente já vai. Ah, entendi. Eles vão lá para Londrina. Tá ligado? Sim. Aí, mano. Entendi. Mas você vai encontrar eles hoje? Sim. Você me leva lá para buscar eles? Ah, você vai buscar? Vai trazer eles aqui? Entendi. Vamos lá. Vamos lá para buscar eles, claro. Mas pera aí. Vocês vão vir aqui para jogar no computador? Pelo amor de Deus. Vocês jogaram com os caras há um tempo. Mano, eu acho que a gente vai jogar no videogame. A gente vai fazer alguma coisa. Tá bom. Mas nada de ficar no computador, mano. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa diferente. Onde? Mano, eu vou virar direita aqui. A gente vai ter que virar de volta. Direita a direita? Sim. Lá embaixo? Sim. Eu acho que eu estou até vendo eles lá. É aqueles dois na frente da casa? Sim. Beleza. Caramba. Primeiros amigos, mano. Mano, primeiros amigos. Não demorou. Foi duas semanas. Duas semanas. Não começou nem a escola. Eu já tenho amigos. Mas eles já eram amigos de vocês no Fortnite. Você conheceu eles agora. Eles já eram amigos, né? É verdade. É que a gente nunca combinou mesmo, tá ligado? Ah... Ah... Eu até acabei esquecendo. Porque eu parei de jogar, tá ligado? É eles aqui? É, eles dois ali. Quer dizer... Quer dizer... Fala, rapazada. Tá aí, de boa, mano? Bom, e você? De boa? Entra aí, pô. Bora lá em casa. Bora. E aí, como é que vocês estão, mano? Bem, e você? Bem. Suave, mano. De boa, velho. Faz tempão que a gente não se fala, né, mano? É verdade. Parei de jogar também, velho. Seu louco, mano. Vou ter a jogar agora. Você sumiu também? Sumi, mano. Parei de jogar, velho. Tá ligado? Sério? Por quê? Cansei muito de forte, mano. Nossa, é bom demais. Você tá jogando muita coisa agora? Mano, eu tô só no RP e no Valorant, mano. Ah, tô ligado. Então, João, é o Zanella e o João também, né? Então, xará. E aí, rapaziada? E aí? Vamos lá pra casa. Acho que, sei lá, a gente vai jogar alguma coisa. Verão? O videogame, então... Então quer dizer que vocês já se conheciam pelo computador? Já. Mano, a gente jogava forte, velho. Daí vocês perderam o contato e voltaram agora. Não, agora eu peguei o contato, mas é que eu parei de jogar, sabe? É, também te parei um pouco. É que eles mudaram pra cá e a gente já era de cá e a gente mudou a conversar e segurou. É. Entendi. Tem a impressão que eu conheço vocês de algum lugar, velho. É? É. De onde? Eu não conheço. O que foi? Nada? Aqui. Relaxa. Vamos pra casa, então. Vamos lá. 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 João, você mostra a casa pra eles verem aqui? Mostra. 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 O que você vai pegar? PS5. Tá. Está aí no closet. Tá bom. Então, mano. A casa está um pouco vazia porque a gente se mudou agora, tá ligado? Então está um pouco sem móveis, falta aqui o vidro e as cadeiras. Aí aqui é a sala. Aqui fica a TV que vocês vão jogar. Esse aqui a gente vai botar lá pra cima, tá ligado? Então, enfim... Está uma bagunça aqui, mas... Mas está legal, tá ligado? Aos poucos a gente vai ajeitando. Aí aqui é a piscina, mano. Um dia que vocês quiserem marcar de... Vem nadar aí, tá ligado? Com meu irmão e tal. O que vocês estão fazendo na minha casa, velho? Como assim? O que? O que, mano? Vocês acham que depois de tudo aquilo que aconteceu vocês vão ficar vindo aqui? Faz tempo isso. Já passou, velho. Já passou, mano. Mas como é que... O que é isso, mano? Quantos anos vocês têm, velho? Quinze. Quinze anos, mano. Os dois têm. E você tem quantos? Eu tenho 24, mano. Eu estou mais velho. Não, pera aí, mano. A gente... Pera aí. Agora me explica essa história, mano. Vocês invadiram a casa da minha namorada. Deu toda aquela treta. Do nada eles aparecem na minha casa falando com o meu irmão. O que é isso, velho? Não. A gente não conhecia seu irmão ali. A gente jogava com ele. Ok. Mas como é que vocês ficaram sabendo... Vocês sabiam o que era eu? Sim. Desde o começo, o que é? Vocês fizeram uma aposta com o meu irmão? O que aconteceu? Não. Tipo assim... A gente era amigo. Só que a gente não ia afastar. Mas acabou que a gente se encontrou. Mas é coisa velha já. Esquece isso, filho. Olha, rapaziada. Eu vou ficar de olho em vocês. Eu sei que vocês são da bagunça. Tá ligado? Meu irmão é um menino bom. Eu sei que vocês têm cara de quem só apronta. Entendeu, mano? Se vocês botarem meu irmão em confusão, vocês vão se ver comigo. Pode deixar. Você fica com essa cara de deboche aí que eu te mando embora, rapaz. E eu vou postar esse vídeo no meu canal. Pessoal. Eu não vou nem saber. Tá bom, mano? Se vocês fizeram cagado, todo mundo vai saber que é vocês. Por favor, cara. Chega aí. Senta aí que eu vou pegar um veneno para vocês tomarem. Vai lá. Senta aí. O que vocês querem? Coca ou água? Pode ser Coca. Água. Qual é a chance, mano? Na moral, velho. Esses moleques não, mano. Eu não sou amigo do meu irmão, mano. Ah, não, velho. Mano, sabe o que são esses meninos aí? Esses são os doidos que invadiram a casa da Bia. Agora tudo faz sentido, mano. Eu achei que eles eram haters. Só que eles são amigos do meu irmão que só queriam aparecer no meu canal. Tá ligado? E por isso que fizeram tudo aquilo. Não, e o pior é que o Gabriel não deve nem imaginar. Porque o Gabriel não vai assistir meus vídeos, tá ligado? Mano, esses caras vão meter o meu irmão em confusão. Olha, já estão vendo alguma coisa lá. Eu vou ficar de olho aqui, olha. Olha. Eu já estou vendo, mano. Esses moleques vão aprontar a rua, família. Olha, na verdade. Esses moleques tem cara de quem só arruma confusão, tá ligado? Só arruma confusão. Eu vou ficar muito de olho neles. Porque o Gabriel, mano, é um menino bom, tá ligado? O Gabriel é um menino que não traz problema. Esses moleques invadiram a casa da Bia. Deu um monte de treta. O pai deles mandou carta para mim pedindo desculpas. Vocês não estão ligados no que aconteceu, tá ligado? Eu nem postei tanto vídeo assim. Podia ter feito muito mais vídeo. Mano, vou ficar de olho nesses moleques aí. Porque eu vou arrumar confusão com o meu irmão com certeza, mano. Eu não gostei dessa amizade, mano. Mas o Gabriel também não vou ficar entravando ele de conhecer os outros não, tá ligado? Ô, chega aí para pegar o de vocês, mano. Só tem água, mano. Eu não esqueci de comprar a Coca. Oi. Oi, quer ajuda? Eu quero, mano. Mano, o pé estava alto, mano. Foi mal. Por isso que eu demorei, mano. Estava alto. Tá. Eu vou instalar. Instala aí. Gabriel, você nunca tinha visto eles, não? Não. 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 É que eu tenho a impressão de que eu já conheço eles. Mas de onde? De onde? Não. Não, relaxa. Instala aí. O que você tem de jogo? Mortal Kombat? Mortal Kombat. Spider-Man. E tem o jogo do PS4 também, né? Mano, eu acho que está lá no caso do meu pai, se não me engano. Ah, você não trouxe o jogo do PS4? Não, eu levei para lá porque eu achei que ia ficar lá, né? Fechou. Eu vou chamar eles para te ajudar a instalar. Eu vou oferecer uns coisas para eles comerem para ver se vocês estão com fome. E aí, mano? Vocês estão com fome? Eu estou de boa. Mano, meu irmão não sabe do que vocês fizeram, mano. Ele não faz nem ideia. Esqueci isso. Tá bom, mano. Amanhã nem toca no assunto. Fechou? Ele provavelmente vai descobrir depois. Mas se ele não descobrir, melhor ainda. Fechou? Não toca no assunto não, mano. Finge que vocês nem me conhecem. E vocês, mano? Onde vocês estão estudando? Eu estou estudando no meu estado. Estou no Newton. Newton? Entendi. E o Gabriel não foi para nenhum desses colégios aí. Não? Não. Vamos lá para o investidor. Ele vai tentar pagar aberto. Será? Vamos lá. É porque a gente fez uma trícola, tá ligado? Ah... Obrigado. Você está em que ano, mano? Eu estou no primeiro. E você? Eu estou no primeiro. E você? Eu estou no primeiro também. Você repetiu, mano? Uma vez acontece. Acontece quando você não estuda. Acontece quando você muda de estado. É de seguro. O que é isso? Por que você muda de estado? Eu também não entendi. Você é de onde? Eu sou de Minas. Eu sou de BH. Você fala Zen? Ah, você é de BH? Eu também. Eu estou seguro. Porque quando eu falo Zen é um pouco estranho. E você gosta de pão de queijo? Ah... Por incrível que pareça eu não gosto. Não entendi. Eu não gosto. Beleza, então. Eu vou deixar vocês sozinhos aí. Tem uns bagulho para resolver. Fechou? E aí... Eu... Enfim. Até mais tarde. Eu só vou... Vou deixar aqui. Depois eu pego. Eu acho que eu vou sair e gravar alguma coisa, mano. Eu vou pegar uma cartela aí em cima. Vocês querem que eu traga alguma coisa para você comer? Não. Eu tenho uma coca? Uma coxinha? Não. Tá. Vou pegar minha cartela lá em cima. Tá. É lindo, velho. Às vezes, minha irmã é chata. Eu acho que é tipo... Ah, eu acho. Suando. Ele falou que parece que conhece o Zen, de algum lugar. Ah, tipo assim... Já deve ser... Porque ele... Deve ter que ser na rua ou não conhecido. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Você também? Aham. Nem com a minha. Claro. Mas só isso. Aham. Fora isso, eu só conhecia você pelo PC. Mas... Aham. Vê ele assim... A gente viu ele passando uma vez com a via na rua. Aham. Que a gente fica direto na área lá de lazer. Aí ele sempre vai falar. E ele deve ver a gente. Adriano. Que beleza. Esqueci a câmera. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Olha, até mais tarde então. Ok. Ok. Bom, galera. Eu vou deixar eles aí. Tá ligado? Espero de verdade que... Enfim. Esses meninos não estraguem meu irmão. Não que... Enfim. Também não conheço eles. As vezes os meninos são gente boa. Talvez eu tenha pego alguma coisa. Por conta daquilo que aconteceu na casa da minha namorada. Mas qualquer coisa eu vou atualizando vocês. Porque vocês sabem que nesse canal tem vídeo novo todo dia às 8 horas da noite. Vocês estão ligados que eu posto tudo da minha vida mesmo. E não tem essa. Eu gravo tudo mesmo. Independente. Está sempre saindo conteúdo novo para vocês. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Não se esqueça que Deus ama vocês. Jesus ama vocês. Um beijo no coração de vocês. E a gente se vê amanhã. Porque nesse canal tem vídeo novo todo dia. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve ainda 10 milhões de inscritos. É isso aí, galera. Tchau.